Bom, hoje eu tô vindo aqui pra dizer algumas mudanças que estão acontecendo no nosso canal Saúde ao Ar Livre, mas antes eu quero lembrar a você que o nosso pedido principal, nossa necessidade principal é seja membro do canal. E agora nós vamos ter também mais aulas no canal de terças e quintas, que será essa daqui, às 16 horas. Às 16 horas, até umas 16h35, ginástica inclusive, a ginástica da cadeira. Olha, ó gente, nós temos uma playlist bem específica pra você, pra você que tá muito sedentária, pra você que tá chateadinha, que não tá conseguindo, né? Ginástica da cadeira vai voltar comigo por enquanto, depois com a minha mãe, junto comigo, tá? Então, toda terça e quinta, às 16 horas, vai ter essa ginástica ao vivo pra vocês, tá bom? Então, eu espero a sua presença aqui pra fazer a nossa ginástica junto comigo hoje. Hoje é dia 23 do 4 de 2024, vai ter a primeira aula de novo deste ano dessa ginástica da cadeira. Então, nosso material principal é a cadeira. Cadeira que tem encosto, pra você encostar. Não que tenha as alças do lado, os apoios de braço, não pode ter. Tem que ser cadeira livre. Aquela cadeira da cozinha, tá? Você vai usar essa cadeira junto comigo. E essa ginástica, pode ser pra uma pessoa de 75 mais, pode, mas pode ser de 75 menos. Se você tem seus 40 anos, tá com muito excesso de peso, essa ginástica vai te ajudar, que é a que eu vou começar a passar pra você. Então, ó, só você entrar aqui na nossa ginástica nova que vai ter, que nós vamos estar juntos fazendo... Olha, tem mais uma, olha aí, ó. Cleide Custódio, obrigado por ser membro do canal, ó. Já tá sendo membro do canal, patrocinando esse canal pra poder a gente continuar a fazer essa ginástica que eu amo. Então, agora, atendendo a pedidos, vou fazer isso de terças e quintas. E a segunda, segunda, sexta, continua a nossa ginástica das 18h30, tá? Mas essas são as mudanças. Lembrem-se sempre que vocês têm várias opções aqui pra vocês fazerem ginástica. São várias aulas, vocês têm que lembrar que aqui, ó, você navega por esses... Quem tá no computador, no notebook, dá pra você navegar por aqui, tá? E você que é assinante do canal, tudo tá aqui. Tanto que a aula de ontem já tá aqui, tá bom? Tá tudo aqui pra vocês. Sem comercial nenhum, certo? E aí, a aba ao vivo, são todas as aulas que acontecem no canal, com comercial. Pra vocês, é tudo que eu coloco de ao vivo no canal, certo? E pra vocês se encontrarem, tem as playlists. Eu tenho playlist de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Olha aqui, ó. Cadê? Playlist de mês de maio, olha lá. Segunda, quinta, olha lá. Segunda, tá meio misturado aqui, eu vou organizar, ó, terça. Então, você consegue... Quero fazer uma aula de terça-feira. Vem aqui. Tá aqui, hoje é terça-feira. Vamos ver a lista completa de terça-feira. Então, você sabe que você tem aqui uma quantidade de aulas só de terças-feiras. que vão mexer só nos membros inferiores, certo? Bom, meu recado é esse. Espero que você se inscreva nesse canal, que você faça parte dessa mudança de hábito, de saúde. E que você saia do sedentarismo, porque essa é a nossa maior ameaça. A falta de exercício no corpo, tá? Então, se você não tem o que fazer no horário da tarde, você encontrou. Junto comigo, de terças e quintas, às 16 horas. Um beijo e até já, já, na aula.